Nosso sistema está bom, estamos bem confiantes, conseguimos fazer as duas passadas sem tomar nenhum grande susto. Tem onde melhorar ainda um pouquinho, porque deu uma melhoria no levantamento agora, como sendo a nossa estreia, então não tem muita noção real do levantamento, deu uma mexidinha nele agora, tentamos ter o mesmo ritmo, rali direitinho, rali muito longo, nós temos que chegar, o objetivo hoje é chegar, então nós vamos agora trazer o carro para casa, são e salvo.